Concurso CETEC Campinas, Rodrigo Marcelo aqui, achei que tá aqui no like, inscreva-se no canal, conteúdo aqui é o melhor, olha só, saiu a data de aplicação das provas e o locais de pró, olha só o top, agente de suporte funerário, agente funerário, condutor de veículos e máquinas, motorista especializado, analista técnico e informática, alô TI e engenheiro civil vamos fazer dia 22, tá bom, 22 de agosto de 2021. Dá tempo ainda de você dar uma revisada, fazer questões, ajustar algumas coisas, tá bom, eu sei que já tá em cima, né, mas aqui no canal falei direto, estude, 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 o concurso tá pagando mais de 20 mil aí, tem o pessoal ganhando mais de 20 mil no CETEC Campinas, vale a pena fazer essa prova. E vai ter uma galera que vai fazer a prova sabe quando? 3 de outubro de 2021, ó, agente de administrativo, agente de fiscalização, agente de suporte técnico, assistente de SVO, ó, você que nem abriu o edital, que vai fazer esses cargos aqui, você que nem abriu o edital, dá pra estudar tranquilo, pô, esse vídeo tá sendo gravado 3 de agosto de 2021, conta só, agosto, setembro, outubro, olha só o tempo que você tem pra estudar. Ah, mas é o comecinho de outubro, Rodrigo, ó, não interessa, dá pra você estudar tranquilo, porque o edital tá enxuto, tá pequeno, aproveite logo essa oportunidade, já provei aqui, tem o Transparência do CETEC, tem o Transparência do CETEC, tem o pessoal ganhando muito, mais de 20 mil, mais de 20 mil, já provei aqui e tá lá, tá lá no site Transparência do CETEC, eu no seu lugar, eu no seu lugar, eu iria com tudo pra esse concurso, tá bom? Então, confere aí o seu local de prova, se tá certinho, faça aí o planejamento adequado e faça esse concurso, baixa lá o edital pra você conhecer toda a regra do jogo, conhecer tudo sobre o concurso, que isso é importante, beleza? E é isso aí que eu tenho pra dizer, eu espero ter te ajudado, os melhores materiais pra CETEC Campinas, link na descrição desse vídeo nos comentários, liberado para download, corra lá e faça já o seu, até a próxima, tchau!